Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite aqui para mais um vídeo. Pessoal, o vídeo de hoje eu quero levar vocês lá para baixo comigo na cozinha caipira. Pessoal, ontem deu um temporal, não foi assim, não foi muita chuva não, foi muito vento, muita sujeira, muita poeira e eu vou lá para baixo limpar a cozinha caipira, né? E hoje eu estou aqui em cima, né? Olha lá, eu estou aqui na minha área de lavanderia, olha que bacana que está os pés de manga. Olha lá, está cheio só de pano de chão que eu lavei, né? Olha aqui como é que foi, está tudo sujo aqui, super sujo. E o Reginaldo está lá embaixo lá, vou virar para vocês e mostrar para vocês o que ele está fazendo lá, ele está lá embaixo. Então pessoal, vamos embora lá, descer comigo lá, ficou escuro aqui, porque aqui é escuro mesmo, bora lá? Vai aproveitar e mostrar o que o Reginaldo está fazendo lá. Olha o Gleice aqui, dá um oi aí, Gleice. Oi, gente. Está até rouco, é resfriado, é o Gleice. Bora lá? E é isso, deu uma chuvinha boa, né? Não foi aquela chuva, foi mais vento, viu pessoal? Muito vento. E... Vai estar bonita agora, viu? A exploração está começando a melhorar. Graças a Deus, sempre feia, né? Aí eu quero mostrar para vocês aqui, olha. Olha como está as flores aqui, olha. A Nália, como sempre, presa, né? Porque dia de chuva ela não pode ficar solta, porque ela pula o muro. Ela escala um muro de três metros, né, Nália? Olha ela lá. Aí eu tenho que prender, né? Tenho que prender ela, porque senão ela pode aí, pronto. E olha aqui, o Reginaldo sumiu daqui, foi lá para baixo. Eu vou levar lá para ele dar o bom dia para vocês. Hum, chegou aqui, né? Olha ele aqui, olha. Dá o seu bom dia aí. Cheguei. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Como está vocês aqui? Nós estamos bem, hein? Chovendo novamente, graças a Deus, né? Aí nós maisceu só uma gavilha aqui hoje, hein? Oh, que legal, hein? Melhor do que bom, melhor do que bom, o que é? Ótimo! É isso aí, meu povo. Um abraço bem acolhado para todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês, a família, os vizinhos, os amigos e todos, tá bom, pessoal? É isso que eu desejo nossos corações, tá bom? E Deus abençoe vocês todos aí. Nós estamos aqui na luta, tá bom, pessoal? É isso aí, pessoal. Aproveitando, eu quero deixar um recadinho aqui, né? Teve uma pessoa aí que falou assim, que o nosso canal nunca vai crescer. Pessoal, essa parte pertence a Deus. Só de eu ter vocês, né? Os meus amigos daí do canal, né? Que vem me visitar e tudo. Isso pra mim já tô satisfeita. Se tiver que crescer, a Deus pertence. E se não, já compensou a amizade que eu fiz aqui, viu? É, que nem ele fala que ele seja o dono do YouTube, né? É, então. Ou dono de tudo, né? Ou sócio. Porque o dono de tudo é Deus, né? É Deus quem sabe se vai crescer ou não, né? Por mim, tá tudo na mão de Deus. Não se cresce tá bom, se não cresce tá bom. O importante é a amizade que eu fiz aqui na plataforma. Sou feliz com vocês. Vocês são meus amigos daqui do coração, ó. Não tem preço melhor, gente. Não tem dinheiro que pague a amizade que eu consegui aqui, né? Que eu consegui. Beleza, pessoal. É isso aí mesmo. Nossa, até assustei com esse homem. Não tem dinheiro que pague a amizade que eu conquistei aqui, viu? Tenho muitos amigos aqui na plataforma. Isso pra mim é o bastante. Ah, a fofinha quase que desmaiou agora. Foi, pessoal. Ele me assustou. Me assustou mesmo. Então é isso, pessoal. Como eu falei, né? Nós vamos dar uma limpada aqui na cozinha caipira por causa da chuva. Que não foi aquela chuva, foi mais vento. E o vento trouxe muita poeira. Pó, muita sujeira. Poeira, muita folha. E eu vou mostrar pra vocês como é que tá. E o Reginaldo vai dar uma mãozinha pra mim, né, Reginaldo? Ah, com certeza. Se eu não der a dondinha, fica muito triste, hein? Eu não quero ver a dondinha triste, não. Eu quero ver ela feliz. Pois é. Como vocês têm certeza que tá feliz também. Tá bom, pessoal? É isso aí. Nós estamos juntos. É. E misturado, né? Opa! Aí fica mais gostoso misturado, hein? É. Bora lá, então, pro vídeo. É já! Veja aí como que tá, ó. Tudo muito sujo, ó. Olha. Eu limpo quase todo dia, né? Um dia sim, um dia não eu limpo. Porque é muita poeira mesmo. Mas foi muito vento. Não foi a chuva. Foi o vento. Olha aqui como é que tá essa mesa, ó. Tudo empoeirado, ó. E cai do telhado, né? Que o telhado também é assim, ó, né? Acaba caindo o telhado. Olha aqui como é que tá, ó. Esse original já começou aqui a varrer. Olha. Olha o lixão. Tá vendo, pessoal? Isso ontem não tava assim. Foi depois do temporalzinho que deu. Era o quê? Uma meia-noite, uma hora da manhã. Pera aí. Mais ou menos isso. Bastante temporal que deu. Um vento, um... Tive que prender a malha, né? Porque ela morre de medo de vento e de chuva. Olha aqui. Como é que tá de manga ali pro chão, ó. Olha. Muita manga. O Reginald tá falando que esse ano as mangas vai dar muito pouco. Porque não vai segurar. Cai em tudo. Olha. E é isso. Vamos lá. Vamos começar a limpeza, né? Que a Reginald já começou aqui. Depois eu jogo umas águas aqui. Fica tudo limpinho de novo. Tem que jogar água aqui. Olha o que que vai ficar isso aqui. Vamos bater mais forte. O motor, né? Dá de chuva. Deixa. Olha a escadeira. Poeirou aqui. Olha. Só tirando o copo, pra depois limpar melhor. Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Ele não é Maria, mas é cheio das graças. Vamos lá. Tem água aqui, não? Está fechado? Não tem água lá na rua. Está fechado? Está fechado? Está fechado. Está fechado. Estranho? Vou jogar pelo menos um pouquinho de água aqui, que tá difícil. Liga a mangueira aí, João, pra ver se tem água. Agora não tem água. Nossa, e agora? Não tem. Acabou. Não tem não, né? Acabou de acabar. Deve ser por causa da chuva alguma coisa que aconteceu que não tem água. Pelo, eu! Pelo, eu. Peraí, não tem água, né? Peraí, não tem água, né? Não tem água, não tem água. Não tem água, não? essa escada vai cair quebrou a vasilhinha? quebrou a vasilhinha da Arctep? o brinquedinho dela? o carro passou por cima? olha pessoal, tem pouca água mas vai dar para a gente lavar pelo menos aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí tá vendo por que que na cozinha caipira tem que ser toalha de plástico? você só joga água que é um pico e aí e aí e aí e aí e aí você acha pessoal? como a pessoa tem coragem de chegar, de vir falar do seu canal falar ai seu canal não vai crescer você acha que seu canal vai crescer? você acha? eu jamais tinha coragem de falar isso com a pessoa mesmo que não crescesse jamais eu vou incentivar a pessoa e não desanimar né pessoal? mas não sei por que que essa pessoa falou assim mas tá bom sempre tem as críticas, né? e aqueles que nos amam que torcem pela nossa felicidade e tem aqueles que estão contra, né? fazer o que, né? mas o importante é eu ter vocês pessoal esses que vêm que deixam comentário que deixam joinha né? que tá sempre junto de nós esses eu valorizo e os que vêm também, né? às vezes a pessoa vem pessoal e visualiza aí, né? e deixa um joinha não deixa o comentário mas vem também, né? então esses que tá sempre junto de mim eu amo de paixão isso aí já vale a pena, né? eu acho tão bonito tão gostoso quando vem a pessoa deixa aquele comentário carinhoso comigo e com o velhinho ali, ó opa, velhinho nós ficamos todos felizes eu? sou velhinho? às vezes dependendo do do comentário e da ideia risada acha a coisa mais mais maravilhosa e é isso essa pessoa é sei lá mas é assim mesmo, né? sempre tem uns que é a favor e outros contra, né? é que nem na parte de Deus sempre tem Deus que é o dono dos céus e da terra e tem um outro que que não é, né? sempre quer ver o mal dos outros mesmo assim as pessoas é isso aí, pessoal o importante é ser bagavilha e o resto é resto vamos lá vamos tocar pra frente com um monte de alegria ó o roi sem água, né? tem um catorechinho aí, ó sem água, né? porque acabou, né? nem água, né? agora mesmo eu tirar tem água é ruim Sem água é muito ruim, né, pessoal? Acho que sem água é muita coisa, né? É, meu povão, é isso aí. Parece que me deu mais ainda. Vou jogar água aqui e agora não vou jogar. É, meu povão, é isso aí. É, meu povão, é isso aí. É, meu povão. É, meu povão. É, meu povão. É, meu povão. E é isso, pessoal. Infelizmente eu ia jogar uma água aqui, tudo. Agora não vai dar porque acabou a água, né? Aí eu vou só parar por aqui mesmo e depois eu dou continuidade porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E depois eu vou fazer o que, né, né, Reginaldo? É. Sem água não tem como limpar nada. Eu não sabia que tava sem água, né? Mas só mostrei pra vocês um pouco aqui do que nós tá fazendo, né? Depois nós vai dar continuidade na limpeza. Esperar a água chegar porque eu tenho que lavar tudo isso aqui, né? E sem água, ó, não tem água nem pra lavar um pano de prato. E pra mim subir lá em cima, pra ficar pegando lá, que lá tem água da caixa, né? Aí é muito constrangimento. Então eu vou só mostrar pra vocês aqui o que que eu tô fazendo hoje, né? E a hora que, acho que hoje não demora, muita água vem. Aí eu vou dar continuidade depois. Aí eu tenho que lavar tudo. A gente já tirou um pouco da poeira, né? E é isso. É isso, é isso mesmo. Sem água é difícil, hein? Fazer limpeza sem água, ó. Não fica uma garvilha não, viu, pessoal? E é isso, pessoal. Então nós vamos ter que despedir de vocês aqui, né? Porque não deu certo nós fazermos o vídeo. Fazer o quê, né? Não deu certo porque não tem água. Ele achou que foi bom, viu? Porque agora ele vai ficar... Caramba, você disse, viu como é bom? Mas já deu uma varrida, já tirei o pó... Melhorou, melhorou. O mais grosso a gente já tirou, né? Aí quando voltar a água a gente vem e lava tudo, né? Mas foi bom. Conversei com vocês, desabafei um pouco, né? Porque não gostei do que essa pessoa falou, né? Mas tá bom. É assim mesmo, né? Tudo é como Deus quer. Se tiver de crescer, vai crescer. Se não tiver, tá ótimo. O importante é ter vocês, meus amigos. Né, Reginaldo? É isso aí. Desse jeito mesmo, gente. Não pode desanimar com afronta não, né? Deve ficar animado. Então é isso aí. Despede aí do pessoal. É isso aí mesmo, pessoal. Então tá bom, pessoal. Assista o vídeo aí da fofinha. Deixa os comentários, né? Que é muito importante também. E o joinha. O joinha não pode esquecer. É mais importante ainda, viu? Porque o joinha... Os anúncios aí, ó. Pode assistir. Não tem problema não. Eu já dei a dica pra vocês. Vai fazer um cafezinho ali. Quando você faz o café de uma broinha de milho, vê? Já passou o comentário, já passou o vídeo, passou tudo. Acabou já o vídeo aqui da fofinha, da Dondinha. Ó, ela vai ficar feliz, tá bom, pessoal? Eu tenho certeza que essa felicidade vai chegar até vocês também. É claro que nós fazemos isso mesmo com vocês. Tá bom, pessoal? É isso aí. Então, um abraço acolhado pra todos vocês, meus queridos, minhas queridas. Que Deus abençoe a toda a família de vocês também. E que todos estejam em paz. E Deus que repita várias, várias saúdes pra vocês. Sejam todos bem. Com muita saúde e felicidade é o desejo de nossos corações. Tá bom, pessoal? Com certeza. Então, nós ficamos por aqui, viu? Um abraço e o Reginaldo e outra da Dondeira C. Pra todos vocês aí. Tchau, tchau e fui! É isso aí, pessoal. Ó, beijinho no coração de todos vocês. Amamos vocês. Que Deus abençoe cada um que está junto de nós e os que está chegando também. Seja bem-vindo, viu? E abençoado por Deus, tá bom? Consitivo. Ó, mais um beijinho. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.